Confeiteiros, preciso da atenção de vocês, por favor. Ah, não. Essa é a parte legal. Não é, não. É sim, pra nós é. Lá pelos anos 70, quando precisávamos de fruta, nós abríamos uma lata. Fruta enlatada não tem problema nenhum. Ah, não. É. Podem vir e pegar uma lata de frutas pra usar nos bolos, tá? Ah, temos abacaxi, cereja, pêssego e laranja mandarim. Oba! Vamos ver como é. Para encorpar as cerejas, eu bati algumas cerejas e acrescentei ao creme de manteiga. E aí eu também resolvi acrescentar um pouco de calda dessa cereja em substituição ao leite. Yum! A cereja vai combinar com o caramelo, porque a cereja é azedinha e isso vai dar um pouco de amargor ao caramelo. Peguei o que sobrou das cerejas, mas não usei a polpa. Fatiei e coloquei no meio do meu bolo. Salinho, o que você pegou? Peguei pêssego. Então, acho que eu vou misturar banana com pêssego. Eu tenho uma quantidade enorme de creme de manteiga. Eu vou misturar as bananas fatiadas e fatiar os pêssegos enlatados e misturar. E depois eu vou usar isso como recheio entre as camadas do bolo. Na verdade, eu tô muito animada com essa mistura. Eu peguei abacaxi e já tenho manga, então acho que os dois vão combinar muito. Eu escolhi o momento perfeito pra incorporar o abacaxi, a coalhada de manga e o xarope simples. E depois eu coei e acrescentei suco ao xarope simples de manga. Eu dei uma pincelada no bolo pra entranhar na massa e ficar bem úmida. Depois disso, eu acrescentei a minha polpa de abacaxi e a coalhada. E depois que terminou de cozinhar, eu coei e ficou bem grossinho. Só pra lembrar, um de vocês vai nos deixar, hein? Sério, Duff? Quanta pressão. Parece um vilão fazendo carinho no animal. Obrigado, senhora Bertinelli. Isso. Elize, sabe o que eu acabei de notar? Que peguei abacaxi e coco. E isso vai ficar igual a pina colada. Tem tudo a ver. O que tá fazendo, Lia? Eu tô batendo polpa de abacaxi pra usar como recheio. Nossa, parece delicioso. Obrigado. Eu comecei a montar meu bolo e coloquei o creme de manteiga debaixo do recheio de abacaxi. Em seguida, polvirei coco tostado. Vai ser como uma surpresinha no meio do bolo. Finalmente, eu comecei a pré-cobertura. Depois que terminei a pré-cobertura, levei para o freezer. Podemos colocar aqui. Não! Ai, meu Deus! Meu bolo desmoronou. Ai, meu Deus! O objetivo do desafio é fazer um bolo feupudo. Eu tenho que resolver isso. Eu preciso agir o mais rápido possível. Pega no outro lado pra mim. Elize foi lá me ajudar. Colocamos a camada que desmoronou de volta no lugar. Prontinho. Eu me safei e foi por pouco. Pronto, pronto, pronto. Coloquei mais creme de manteiga. A pré-cobertura outra vez. E coloquei de volta no freezer pra poder resfriar. E eu começar a fazer a felpa. Trinta minutos! Bolos feupudos. Não esqueçam da fruta enlatada. Faz cara de uma... Por que tá chateada? Porque eu tinha pego a pasta de amendoim antes. Que fruta pegou? Laranja? Laranja mandarim. Creme de amendoim com geleia. Ah, tá bom. Amendoim com laranja. Eu vou colocar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Coloquei todas as laranjas mandarim na panela com um pouquinho de açúcar de confeiteiro. E eu cozinhei até que ficasse parecido com uma compota. Eu peguei o creme de manteiga americano e coloquei a compota de laranja no meio. Acho que vai ficar bom. Cerejas. Minha fruta enlatada foi... Cereja. Vou fazer um recheio de cheesecake de cereja. Porque sei que o Duffy gosta de cream cheese. Pro meu recheio de cheesecake de cereja, eu misturei cream cheese, açúcar de confeiteiro e, por fim, a polpa de cereja. Eu misturei tudo. Naima, o que tá fazendo? Vou fazer um xarope simples. Ah, é uma boa ideia. Mas depois, como você vai incorporar a fruta? Usando mágica. A fruta que eu peguei foi abacaxi. Uma xícara de suco de abacaxi. Eu fiz um xarope simples de abacaxi e também coloquei pedaço de abacaxi. Na montagem do meu bolo, eu coloquei creme de manteiga, coloquei xarope simples, minha coalhada e depois a coalhada de laranja e o abacaxi. Depois coloquei o bolo por cima, coloquei uma pré-camada e levei pra geladeira. Eu tenho que fazer muita coisa. Eu peguei o pêssego enlatado e eu decidi fazer uma polpa de pêssego e depois eu misturei. É o creme de manteiga. Pronto, agora tá ficando bem macio. Eu tô preocupada em colocar a polpa de pêssego com creme de manteiga e ficar muito mole. Até que ficou muito bom. Minha coalhada não engrossou muito, mas eu vou dar o meu jeito. Eu tenho duas camadas, o meu bolo de baunilha com limão e creme de manteiga e também coalhada de limão e um outro bolo por cima. Eu acho que fui o primeiro a colocar felpas no bolo. Eu estava um pouco à frente dos outros. Então, eu estava tranquila. Eu estou usando cores diferentes. Eu quero fazer um visual degradê ao redar do meu bolo. Eu vou fazer um bolo em dois tons. Estou chegando no final do saco de confeiteiro. E eu... Deve dar. Ok. Ai, tá muito duro. Comece no bolo. Aproxima e puxa e vai afastando. Hum, tá dando certo. Tá dando certo. Não! O bico saiu do saco. O pêssego do meu creme de manteiga tinha pedaços muito grandes. E os furos eram muito, muito pequenos. E aí o bico estava escapando do saco. Não, escapou de novo. Agora entendi por que o Duff gosta dos anos 70. Eu tinha que tirar meu bolo da geladeira para começar a fazer a textura de felpa. Parece que estava tudo vazando do bolo. Meu bolo já era. Traz ele aqui. Eu tive uma ideia. A Avina vai ajudar a Naima. Eu... É isso que eu adoro nesse programa. Não é? Olha só. Pode colocar a camada de cima aqui? Dá uma empurradinha. Isso, assim. Ele me ajudou a remontar meu bolo. Perfeito. Agora tá tudo sob controle? Acho que sim. Valeu. Dez minutos, confeiteiros. Eu tenho dez minutos para decorar. Eu tô correndo contra o tempo. Essa técnica não está funcionando pra mim, então eu fiz felpas bastante longas. Eu vou escrever com chocolate felpudo e colocar no meu bolo. Quais letras ficarão melhores? Tá felpudo. Felpudo, felpudo, felpudo. Felpudo. É. Em cima do meu bolo eu coloquei um felpado de limão. Eu fiz isso pra mostrar que o bolo é de limão. Phoebe, como é que está? Nada bem. Eu tô muito preocupada em não terminar a tempo. Três minutinhos. Eu não vou conseguir terminar esse bolo. Há tempo. Continua. Continua. Não, assim... Não tá indo do jeito que eu gostaria. Eu queria que ficasse mais discoteca, então cortei notas musicais e coloquei açúcar cristal preto e branco em cima. Estava meio bagunçado, então eu peguei pasta americana para dar a sensação de anos 70. Um minuto. Qual é? Vou tentar fazer um lado, pelo menos. Eu vou... Prontinho. Cinco, quatro, três, dois, um... Mãos pra cima. É isso aí, parabéns. O primeiro grande bolo de vocês. Eu fiquei muito decepcionada, porque eu não consegui decorar nem metade do meu bolo. Mãos pra cima. Tchau. Mãos pra cima. Tchau. Tchau. Tchau.